e aparentemente pegaram Paraguai aí Paraguai capturado bom tá lá na gata lá na cadeiazinha nossa cadeia tá lá na cela lá eu vou pegar aqui uma chave inglesa tá tá testar coisas novas tem dois comandos a permissão comando só tem para um né começando mais um vídeo fala aí o derrubador de aeronave Brasil senhor Cabo Raidu se apresentando senhor tá apresentado é missão senhor fala aí eu agora você é sargento né aluno Cabo Cordeiro Cabo já apresentado bom é isso aí Cabo começando mais um vídeo já deixa o like compartilha mano na moral velho dessa vez é com áudio normal não tá bugado fala Pagani com sua licença senhor já tá me devendo vai tá apresentado apresentado hoje você vai limpar meu carro ainda hein com certeza é isso aí é isso aí Brasil Brasil quem é que tá aí com o preso aí acho que o sargento Ocona fala no rádio vocês estão me ouvindo no rádio eu tô aqui ó tô inovando nossa isso aí também isso aqui a gente vai usar agora com o Paraguai colocar o que eu ia pedir para o senhor colocar uma massa é tô gostando ah não mas ali não vai sair da de dentro vivo não não eu sei que não mas é bom que aí conta tudo a gente vai a pé para lá lá na alma dele não achei que a minha viatura porra bicho burro vambora caralho ai caralho namorou aqueles dois vídeos velho me deu uma canseira de fazer hein gás umas quatro horas para editar cada vídeo velho tá é só eu que não consigo ligar a sirene dessa viatura depois o senhor tenta sim senhor eu não sei porquê viu não sei porquê mesmo vamos ver o que que tá acontecendo aqui né quem é o preso que tá aqui dentro vamos ver ó tá ali deitadinho ó tá ali deitadinho ó o nome do guerreiro que deu no rádio aí sim nem vi nem vi fala aí cidadão cidadão não ó pera mano vai nas tardes ó opa senhor tranquilo senhor que isso mano tá no rádio não tô sim senhor porquê que eu falei no rádio vocês não responderam respondeu na rádio senhor respondeu tá prontidão todos tá o senhor eu queria tá passando a informação do senhor em relação a esse indivíduo aí essa figura aí o mesmo tentou me subornar com um dinheiro de um real sócio sem contar que ele passou a informação aí que ele já foi da polícia aí descer essa gente de bala senhor enquanto eu tava aqui que tem que pegar algum tipo de informação dele tá deixa eu te perguntar quem trouxe ele aqui a rota foi a rota rota trouxe ele aqui é positivo pegou aonde entregou o presente a rota entregou o presente pegou ele aonde pegou ele aonde pelo informe dos mesmos foi numa loja de roupa se eu não me engano e ele tá algemado não senhor não tá não veio no brasil botar roupa é brasileiro senhor ah ele é brasileiro tá se passando ele ele informou também que a família dele o pai e a irmã é tudo paraguaio segundo ele durante todo o nosso cidadão que a gente vive então ele é brasileiro e tá fadado com o exército lá positiva inimigo tem uma coisa para falar aí o palhaço oi irmão tem alguma coisa para falar aí em minha defesa ué fala alguma coisa eu tô ficando nervoso tô ficando nervoso por favor tô ficando nervoso nem começou a falar ainda vim começar a falar ainda só falar coisa que eu não porque eu não quero mano olha esse idiota vai tomar porrada tá machucado aí tá machucado ai ai não tô bem agora agora vai tá entendi entendi vai responder que eu perguntei o que que você tá fazendo com essa roupa aí eu achei bonita irmã você achou bonita aí pegou e colocou se você tá falando igual o paraguai e não é para para o paraguai brasileiro eu sou morador você é morador é morador de costa aí vira de costa aí vira de costa aí vira de costa aí vira de costa aí vai para mim já tava chamada tá bom o guerreiro algema ele tá com uma vaioleta de uma faca ali no cito tá não será que você tá ai desmaiou vai ter que chamar a saúde E aí cara olha quem é mano esse aqui é o trouxa lá que tava comigo lá no outro rp lá de bandido ó ó o foguinho é o foguinho meu Deus que um bicho burro demais aí não tem como não entendi ele tá ele é brasileiro tá falando paraguai mas ele é não tá entendendo nada que a conversa dele brasileiro ele tá se passando então disse que tem parente que é paraguai entendi o senhor ele mesmo informou aí que a polícia militar como terceiro sargento aí você de bala você viu é isso você era policial você nada ué tá mentindo agora aí pode aplicar pode pode tratar aqui você vai ficar nervoso vou começar a falar coisa que eu não quero falar é então fala aí tem que falar tem que falar eu não sei como que alguém numa situação igual você tá rindo a coisa a coisa não tá legal para você não né não deu uma coisa não tá legal para o desertão você começa a falar o sua cabeça vai espalhar nessa cela vai começa a falar o que eu tenho a primeira a primeira coisa que tá falando a língua dos caras você é brasileiro é que eu tô aprendendo aí do idioma entendi você vai então você vai lá se voluntariar no país deles lá não é isso que eu quis dizer ué você tá com fardamento deles lá não isso aqui não é fardamento não sei o que que roupa essa então roupa tem na loja de roupa ué mas é roupa tático olha aí ó tá com até com colete aí ó vou botar granada munição colete não 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 é não acho eu acho o 02 tá faltando um parafuso nele viu aperta o parafuso nele não ele vai acertar o tá aqui ó tá na nuca dele aqui ó ae ae acho que agora sim o seu crânio vai ser partido ao meio começa a falar vai 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 a cabeça do dentro fala fala até agora você não falou nada só fala que você tá aqui vai primeiro fala o que você quer saber a rota que pegou com essa roupa que que você ia fazer com essa roupa não ó eu vou contar o contexto eu tava vendendo aí os produtos uma droguinha aí entendeu aí eu tava no meio da fuga e eu tive que parar o carro eu e me render porque eu tive que fazer eu não posso aí eu me apagaram eu acordei aqui entendeu te apagaram acordou aqui mas te botaram essa roupa não foi nem você não acho que foi eu eu assumo então estava dando fuga com essa roupa tava então mal tava vendendo droga entendi tá vendendo droga para eles não para ele mesmo meu consumo não acho não hein eu não acho não pra mim você não recruta deles e tá metendo louco é deixa eu te falar velho você não vai sair daqui com vida não que isso para nós é só mais hoje a gente é descartável a gente pega um igual a você todo dia certo que seja que você tenha parente do Paraguai você não importa você é brasileiro e até já foi policial então começa a contar a história certa aí se eu for morrer aqui eu vou morrer com homem como homem isso é isso porque se eu entrei se eu entrei eu já sabia o risco do correr entendeu então eu vou te falar a verdade eu sou recruta de louco Paraguai entendeu tá agora o que que tem na sua cabeça sair da polícia e se voluntariar ser inimigo do seu próprio país porque a própria polícia é suja a própria polícia é suja conte minha coisa esse aqui já era F Foguinho jamais tinha visto antes entendeu então conta muitos grupinhos muita falação é o que assassinos eles fazem grupos e matam pessoas não grupinhos que eu falo é tipo juntar os filhos maioral e fazer uma panela em cima daquilo entendeu peraí 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 isso aí bate com aquela história daqueles militar que saiu da polícia revoltado você é dessa leva aí eu sou os policial revoltado tô tem mais também que tá com o senhor aí na não 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 uns foi para a favela lá o outro foi produtos lado entendeu mas foi para fazer o que é moral para virar vagabundo virar vagabundo oi vai ter muito policial milícia milícia é a entendi mas sentido claro antes que aconteça algo com o senhor recrutamento lá foi bem sucedido como é que foi lá aquela corridinha a gente tava fazendo a corridinha foram lá perto da do hangar dos aviões lá como é que foi só em cima da pontezinha desceu foi foi bacana foi legal aquilo lá a gente pulou na água também aí ó como é que é o Marechal deles lá tranquilo ou bicho gente boa hein rapaz gente boa é que é a vtr igual aquela ali né atrás atrás de vocês vocês correndo na frente dela não é é igual aquela ali ó um pouco diferente mas parecida quando chega no paraguai não toma esculacho aqui a gente tá esculacho e quando chega lá não tem isso é lá quando o brasileiro cola lá não tem isso não bom ah que isso você traiu a sua pátria só fui eu acho que não tem outra explicação que não só fui buscar o pão de cada dia minha mãe e meu pai entendeu é o mesmo Marechal lá o nome dele como é que é mesmo é o mesmo lá e mesmo lá qual que é o nome é esse papo eu não vou cair aí tá querendo te esforçar eu falar o nome dele e não vai contar o nome do seu pai não do meu pai é o seu pai irineu de bala deixa eu te falar você sabe o que que é esse irineu aí né você lembra do do cara que tava no alistamento e ele tinha um filho adotado a provavelmente ele é um filho adotado qual o nome qual é o seu nome aí meu de bala é ele deve ser deve ser o mundo da volta gigantesca só que no dia eu não tava no recrutamento não é então mas ele mencionou que tem um filho morrer é morreu não tem opção não pena de morte traidor é pena de morte se for morreu quer morrer rápido morrer rápido entendi boa escolha ou escolha bate nele mais umas três vezes aí depois atira bem devagar viu isso curte a morte dele acho que que eu acho que esse pedaço que tá no chão aí não deve ser coisa boa tomou-lhe uma balaça velho já caiu já caiu já caiu já caiu já caiu mas é só desmaio vai bate mais uma vez e depois é isso foi 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 vai dar um tira aí deixa eu testar esse aqui vê lá f f f f f f f vamos bora gás só dá o óbito dele aí dá uma conferida aí ver se foi a óbito mesmo que eu acho que esse pedaço que tá no chão aí não deve ser coisa boa já era tomou-lhe uma balaça velho agora eu vou dar um corte aqui já volto vamos fazer outra coisa aí já era Paraguai velho Santos você vai ter uma missão vem cá vem cá vem cá você vai lá na loja lá na nosso alojamento sim vai buscar aquela 12 você sabe qualquer 12 né aquela que você dá um tiro mas de borracha é a é o que qual o nome dela se vira já foi apresentado vai perguntar o armeiro deve estar por aí é vai lá pega e toda vez que ela você errar nós vamos falar errou você vai dar um tiro de 12 nela entendeu sim senhor e se você não desse saco acontece né sim você acha que eu não fiquei sabendo ainda que você fez não né você deu um tiro nela aquele dia lá e meteu o pé sim senhor faz isso de novo que você vai ver você passar três e vai batiz na cadeia vai a aspira ali ó vamos fazer sofrer mano agora você deve dar uma volta na torre até eu acordar aqui vai lá lagueira Selson foi lá valore de costa blagueiras isso всем excelência você vai continuar apontando o fuzil para mim eu vou disparar nela você vai continuar apontando o fuzil cuidado fala para ela se vira que ela apontando o fuzil para a de costas está de frente ainda hein ae bom nossa tá se enrolando toda a mostra tá tá olha lá eu tô venenado tá escuro para caramba velho tô venenado tio meu Deus do céu deixa ela olha lá não consigo nem sair do lugar eu vou lá guerreiro nossa eu vou lá guerreiro deixa eu ver isso aí vai lá cara porque eu mandei a menina de costas velho nem sei porque eu falei isso cadê ela cadê você que eu não tô vendo cadê ela tio foi por outro lado já eu não tô vendo esse rádio não tá muito ruim ae ae pronto armamento na mão tenta aí vem cá Santos vem Santos fica aqui do meu lado meu lado sim senhor quando eu falar o que quando eu falar o que é aquilo que fala quando eu falar o que sim senhor o que quando eu falar o que que você vai agir esqueci senhor mas você esqueceu eu sei o conata entendi vai lá o aspira vai sim senhor vai bota aí bota em ordem vai vai eu quero ver isso aí do início do início vai sim senhor eu vou ralar ela bom já toma já toma e a estadia dela continua pega a arma na mão já vai pegar a arma na mão isso fica com ela na mão isso é um armamento não ninguém não mira na cabeça não viu não tem esse bizu aí esse bizu aí que a gente já tem experiências desagradáveis porra mudou os planos carai botou alguém agora para fazer ali a Elisa vamos ver se ela vai apresentar daí senhor aqui no meio da frente um um passo a frente brevidade isso aí viu sim senhor rápido sim senhor senhor aqui ó que eu tô olhando aqui ó um passo a frente senhor aqui fuzileiro naval positivo chegando perdido lá senhor permissão e chegou aí ó só um momento senhor entre informação vem que é esse e Eagle aí vem samba可愛ir esse jeito vem que aí vim se tu faz o ti atrares o pequeteu velho só isso é igual um cachorro pra mim atTese um pouco a frente eu ando ele vem pessoas se ligam Sedigo ó ó ó ó ó ó ele érania vai vir ainda vai vir diz sentido é boi descansar tem a permissão meu deus do céu sargento na perdação não tem permissão não agrees semHyis maior lado eu sou Não me informe de descansar. Senhor, permissão? Oh, meu Deus do céu. Pô, é bem. Acabei de ensinar. Acabei de ensinar, Deus do céu. Eu vou dar uma volta nessa merda. Eu não vou com você, não. Vai sozinho. General Halal, demônia. Compreendi, senhor. Você não tá vendo o erro ainda? Guerreira. Não, primeiro dia da senhora, guerreira. Vai. Vai, vai. Se vira. Não vai falar não o que é, não. Vai. Tem um erro aí. Gigante. Vou contar até 10, hein. Senhor, eu não tô conseguindo achar o erro, senhor. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Senhor, eu não tô achando o erro, senhora. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Temp de descanso aí, vai olhando pra lá e vê o que tá errado. É um erro gigante. Não, senhor, não, senhor. É um erro gigante, guerreira. Qual que é a situação? Eu acabei de entender, não se levanta. Olha pra todo mundo. Vamos ver o que tá errado, vai. Eu não tô enxergando, senhora. Não é possível. Impossível, é impossível. Não tá cega. É gigante, é gigante o erro, guerreira. É gigante. Presta atenção. Presta atenção direito, vai. Presta atenção em você e neles, vai. Ah, meu Deus. Sim, senhor. Sim, senhor. Meu Deus do céu, você é muito bizonha, velho. É meu sentido. Permissão, senhor. Ué? Senhor, permissão. Meu Deus do céu. Cadê, cadê o guerreiro aí que tá com... Vai, vai, bala de borracha, vai. Aê, aê. Nossa senhora. A volta, tô com a nuca no chão aí. Vamos, guerreira, levanta. Levanta. Eu quero esse estilo também depois, hein. Eu quero esse estilo, né. Senhor, eu não sei o que tem de errado, senhor. Apresenta. Sim, senhor. Senhor, permissão. Terceiro sargento Elisa, senhor. Apresentando o grupamento. Qual alterações, senhor? Quais alterações, filho? Tem guerreiros que não acordou, senhor. O Mendes já tem tempos que não acorda, senhor. Tem justificativa, senhor. Se ele não acorda, ele tá em coma. Quero ouvir essa mamelota. Ai, 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 ai. O que é que tem que fazer? Vai, vai, vai. Aê. A queima a roupa, o guerreiro tá girando a queima a roupa. A queima a roupa, agora sim. Meu Deus, olha isso. É isso aí. Olha ela falando, dando ódio. Vem cá, vem cá aberto, vem cá. Sim, senhor. Aí, ó. Agora eu vi maldade. A queima a roupa foi maldade. Agora eu vi maldade, guerreiro. É isso aí, isso aí, senhor. Tá chorando, guerreiro? Não, senhor. Por que o braço tá tão... O que? Tá chorando aqui? Não, não, senhor. Você tá triste, guerreiro? Só um pouco, só um pouco. Não, senhor. Tá triste, tá triste. Tá triste, hein? Tá triste. Então fala alto. Não, senhor. Não, senhor. Ih, tá triste. Tá chorando. Tá chorando. Não, senhor. Abana, guerreiro. Abana, vai. Vai, vai. A gente entende, guerreiro. Você tá ralando quem você gosta. Exatamente. A gente entende. Aproveita aí. Agora grita. Não, senhor. Não, senhor. Agora o senhor. Aê. Tá melhorando, tá melhorando aqui. Tá melhorando isso aí, hein. Muito pra trás, mais pra frente. Brasil. Um pouco mais. Guerreiro parece que fala entalado, né? Ou mais. Tá, ele tá chorando, tá chorando. Ele tá emocionado, senhor. Pelotão, Fih. Hum, pega a arma na mão, pega a arma na mão. Ih, vai lá, vai. 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 Que isso? Eu falei pra não acertar a nuca, o sobisonho. Você acertou a nuca. Meu Deus do céu, velho. Poxa, senhora. Poxa, senhora. Eu não quero estragar vocês, não. Pera aí. Não é pra acertar a nuca, não, palhaço. Sim, senhor. É o colete. Nossa, que ela tá toda ensanguentada. Não, não. O outro também tomou? Acertou. Que isso? Foi dois com tiro. Foram três. Que isso? De ontem pra hoje aconteceu alguma coisa aí, Santos? Nossa, tá muito vermelho aqui no pescoço. O que aconteceu aí? Porque eu falei no colete. Você já foi na nuca? Alguma coisa aconteceu. Fala aí pra mim. Tiro, viu, Tenente Coronel? Excelente. Não aconteceu aqui, senhor. Aconteceu nada? Pô, é. Buscou dois guerreiros de brinde lá no fundo. Acho que é raiva guardada isso aí. Você viu ali no chão? Eu liguei. Não, senhor. Acho que você descontou essa raiva aí hoje, hein, Santos. Ela é uma boa superior. Ela é uma boa superior, mas... Sim, senhor. Aí, o general também é bom? Sim, senhor. Então você vai dar um tiro na nuca dele agora? Não, senhor. Vai atirar a guerreira. Não vou, senhor. Você quer uma permissão pra ele? Você não vai atirar a taser da sua? Vai atirar não, senhor? Sim, senhor. Você não vai atirar. Sim, senhor. E aí? Você vai atirar? Vai atirar, guerreiro. Vai, 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 guerreiro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pensa, guerreiro. Vai. Você vai tomar uma taser ou vai dar um tiro nele? Vai. Pensa. O que você acha? É da tira do general. Pega, pega se não mato. Pega se não mato. Corre, corre, corre. Se for você, eu corri. Se for você, eu corri, vai. Eu levanto sozinho. Corre, corre. Ai, lindo. Se for você, eu corri, rapaziada. Nossa, demônio. Nossa, já era, caiu. Pode deixar que eu vou levar ele pro posto médico. Sim, sim, senhor. Se for cagareira, eu vou tratar de você. O cara deu um tirão, véi. Nossa senhora, você deu um tiro mesmo. O que que o guerreiro, quais eram as opções do guerreiro? Ah, a opção era... É você botar isso aí em ordem, já tá demorando muito. Sim, senhor. Vai. Que condição não, da Silva. Atenção, pelotão. Que desonho. Nossa senhora. Pelotão, sentido. Eu acho que ele ia voltar diferente. Ele tava com raiva hoje, eu falei que ele tava com raiva. O general aí tá... Tá descontando os tiros aí, ó. Vai ter menos um guerreiro da saúde, hein. O que que será que tá acontecendo com ele, hein? O que que será que tá acontecendo com ele, hein, Pagani? Fala pra mim, o que que tá acontecendo? Fala, Pagani. Fala, Pagani. Pagani tá atorando, tá atorando. Vai tomar, hein, tá, Pagani. Pagani, você não vai responder, não? Você vai tomar, Pagani. Eu tô sem... Eu tô sem taser. Vai ser com a mão, hein. Você quer que faça, senhor? Você tá surdo? Não escutei direito, senhor. Escutou direito, bizonho. Sim, senhor. Fica atento aí, hein. Sim, senhor. Pronto, senhor. Foi lá de costas, já voltou? Sim, senhor. Estranho que eu nem vi. Você viu, Loco? Eu não. Não vi nada, não. Vixe, tem que ir de baixo. Eu acho que ela nem foi. Vai de novo, então vai de novo, ué. De novo, nossa, vai a primeira vez, que eu não vi. Vai. Sim, senhor. Vai, isso, vai. Vai dar volta na torre de costas, velho. Ai, caralho. Salazar e baldo. Sim, senhora. Por que o senhor tá bravo? Ele tá com raiva das piras? Tem forma, senhora. Tem que ter forma. Vocês estão juntos sempre? Ele deu um tiro até no general? Então ele tá com alguma coisa aí. Tá brabo, ele tá brabo, hein. Agora ele não tá mais bravo. Acho que esses tiros aí não é coisa boa, não, hein. Pra mim é calibre 12 com bomba na ponta. É que ele falou que tava cansado de parecer cansado, senhor. Então agora ele tá energizado, então. Sim, senhor. Bom, bom. Só que isso aí deu problema pra ele, né. Sim, senhor. Cadê a... Cadê as piras? Demora, hein. Ela não foi de novo. Foi, olha lá, vindo ali. Ah, tá vendo. Moto. Moto. Entrou. Entrou, 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 entrou. Pega, pega aí, pega a moto. Pega a moto que eu vou atrás. Saiu, saiu, saiu. Vem, 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 vem. Ela passou da... Bora, bora, bora. Ventura, ventura. Não, não. Calma, calma. Tá correndo por quê? Para. Segura esses aí. Segura, segura. A gente vai dar uma olhada aqui na frente. Calma. Meu Deus do céu. Eu tô tomando um tiro lá. Você viu se ele virou direito ali? Não sei lá. Eu tô de moto esportiva, senhor. A moto esportiva já era. Vamos só olhar se tá por aqui. Ele passou aqui por dentro, né? Sim. Teve visual? Ô, filho, pega... Pega a direita aí. Pega a direita. Vamos só... Tem visual ainda, senhor. Olha na frente ali. Tem um guerreiro ferido lá na próxima formação. Positivo? Atropelou ele? Ele veio pra cima da viatura, senhor. Quando eu tava saindo. Eu já sabia, eu já sabia, tá vendo? Eu já sabia que ele tinha atropelado, como fala assim. A gente tá perto, tá dando uma volta aqui. Sem nenhum visual. Volta a baixo pra ver se vê ele. Não tem não. Guerreiros, tá um barulho de espaço aqui. É fronteira. Positivo? Pode ser na moto. Vamos voltar aí. Tá aqui, próxima fronteira. Positivo na chave de terra. Ele foi pra estrada de terra, da fronteira? Estrada de terra, embaixo. Aquela embaixo. Embaixo? Na de baixo? Sim, sim. Direita da base, aqui na estrada de terra. Nossa, eu quero ir pela favela por trás, senhor. Não, pela favela vai dar ruim, só nós dois. É, só nós dois. Vai informando, Copom. Ó, aqui o comando aqui. Vamos com o comando aqui. Vamos deixar essa moto aqui. Achou, guerreiro. Tá lá na pista de barro lá, senhor. Na de barro, barro, barro. Aquela lá atrás de nós, atrás de nós. Eu acho que ele vai sair lá na favela. Se o senhor quiser. Tá, então vai. Vamos, 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 guerreiro. Vem seguindo aqui, vem seguindo aqui. Vai atualizando. Vamos tentar pegar ele pela frente, tá? Vai ele. Positivo. Ele provavelmente vai cair lá na favela. Ele já é o invasor, tá? É pra atirar no fim dele. Não, vai virar aí. É pra trás. Naquela favela. Ah, tá. Entendi, guerreiro. É o quê? Fala de novo. Ah, tá jogando na água. É a traseira, é a traseira. Desculpa aí, eu jogou na água. Você jogou na água? Eu jogou na água. Vamos, vamos pegar ele. Tamo indo aí, tamo indo aí. Vai, ele vai levantar. Ele vai levantar. Fuzileiro na água. Vai, não quero fuzileiro em terra. Pega ele, pega ele. Eu acho que eu fio muito. Nossa senhora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, pessoal. Ah, caiu. Eu acho, eu só tenho certeza não. O senhor desabalhou. Vai, vai, vai. Cuidado, senhores. Não, vai, tira nele. Cuidado. Não, pai, eu não dou uma perpétua no guerreiro. Permanece, a gente tá chegando aí. Eu não dou uma perpétua no guerreiro. O que aconteceu? Ele tomou tiro já? Sim, senhor. Ele preferiu se afogar, senhor. Ele se afogou? Nossa. Ué, cadê? Cadê o médico pra acordar ele? Ih, tá aqui já, senhor. Isso aí foi rápido. Dá pra ajudar ainda aí. Leva a moto dele. Vamos ver, senhor. Vamos ver, senhor. Vamos ver, senhor. Sim, sim, vai sair, vai sair, vai sair. Rápido, rápido. Vamos ajudar ele, rápido aí. Tem a mão de melhor. Segura, segura. Segura, segura. Fica parado aí, o palhaço. Todo mundo saiu, não. Tem mãe, não. É estranho. Acho que tá todo mundo saiu um gemo aí. Ué, o cara tá lá no chão ainda, porra. Ué, palhaço, fica parado. Bota ele dentro da VTR aí, vai, vai. Vamos sair daqui logo, vai. Vai, vai. Leva a moto dele aí, leva a moto, leva a moto. Ô, 02, tá me ouvindo, Guilherme? Sim, sim, já tô saindo. Nossa, foi uma fortíssima dor de cabeça. É, então. Eu preciso sair daqui agora. É, foi pra todos, foi pra todos. Tá saindo, vamos sair. Rápido aí, rápido, hein. Volta pra base. É, por aqui o nível, volta, ô, general. Por ali é mais rápido. Pode, pode ser, pode ser. É, mais próximo. Ô, general. Se eu lembro dessas cachoeiras aqui, naqueles botes lá do... Olha aqui, o guerreiro ficando sozinho, ó. Nossa, meu Deus do céu. Boa, desunho. Se eu venho aqui, te olho, hein. Quanteira, Nil. Vocês terem deixado um pequenininho pra trás, hein. Cuidado, senhores. Eu ia deixar o chão pra morrer aí, viu. Fazio, pô. Vamo lá. Quem é esse aqui que entrou aqui? Souza. É, Souza. Eu ia deixar o Souza pra morrer. Se tiver gente na fronteira, eu dou uma bala aqui de dentro mesmo. Boa no convencional, não. Boa, no nosso cavinho aqui. O que aconteceu com esse... Eu vi ele virando pra esquerda e bateu de cara. Esse bizonho, como é que ele ficou esse pneu? Opa, ele é o seu. Deira, eu não... Tá na moto, ó. Tem coisas aí, só o pé. A moto é tiram. Ah, vocês atiraram. Sim, sim, positivo. Ué, mas pra mim, pra mim, eu tava inteiro, pô. Cô, do nada, pô, parece. Mas tava furado e agora estourou, né. Ah, sim. A moto é dele? É, a moto é dele. Positivo. Ah, eu tenho uma... Ele veio da entrada B, direção aqui. É o que que é? Pode desembarcar, senhor. Embarcando. É engraçadinho ele? É bom, pô. Sim, sim, é engraçadinho o senhor. É engraçadinho ele. Então, por que que você não responde? Tá agito. Tá agito. Acheu engraçado, vira aqui na base aqui. Ah, tá. Agora que eu entendi. Tá buzinado aí? Achou engraçado? Que que tá acontecendo com você? Que que esse pastor aí tá querendo aqui na base? Fala, pastor. É só buzinar aí, pedir informação. Fala, pastor. Que informação? Qual que é a informação? Fala! Tira de bolacha. Dói um pouco, pastor. Dói um pouco. Dói um pouco, dói um pouco. Segura, segura, segura. Segura, segura. Oxi! Vai, segura, oxi. Oxi! Isso, isso. Calma, calma. Calma, calma. Ah, toma outro. Como não ficar? Ele desmaiou. Desmaiou, desmaiou. Vai lá, vai lá, vai lá. Tropeçou no bando ali. Quer ver pra entrar do Bravo? Você tá diferente, hein? Quem é você, dono mascarada? Já foi? Sou o Santos, senhor. Ih, tá rindo. Ele tá gostando, hein? Eu acho ele. Ele tá rindo. É... Ele tá afavorado. Você é burro, hein, Santos? Você logo deu... Por que você deu o tiro nele, Santos? Eu fiquei confuso. Você ficou confuso? Sim. Na confusão, você mata guerreiros, né? Na confusão, você logo deu um tiro no comando, é isso? Você foi tiro letal, viu? Quem é esse tiro aí? Quem é esse tiro aí? Quem é esse tiro aí? Já tirou. Já tirou. Já tirou. Já tirou. Acaba o Pagani, senhor. Por quê? O que aconteceu aqui? Para acidental, senhor. Bisonho. Tá com a Coca-Cola na mão, cara. Dá um tratamento nele aí, pessoal. Vai ficar ruim aí. Tá nisso ainda, de oxi? Só tem isso na boca? Não! Não, de nego. Oxi, deu uma... Ô, guerreiros. Pera aí que eu tenho um... Meu Deus do céu. Esse aí é o quê? O que é esse pastor? Eu quero saber. É, ele entrou pela entrada B e saiu na A lá, dando fuga. Ô, palhaço. Não, não, não. Por que que você tá aqui? Vai, fala, 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 pastor. O que é? Se você não falar, eu vou te dar um soco com um soco inglês. Você vai cair de cara no chão. Não, é que tipo assim. Hã? Eu queria, tipo... Falar, tipo... Eu queria inteligência mesmo. Você não sabe nem falar, porra. Fala o que você vai fazer aí, desgrama. Eu queria... Eu tinha medo. O cara, eu tava no meio do mato. Vi uma moto lá. Ah, então ele acabou de confirmar que tava... Ele citoriando nós aqui, ó. Tava verificando nós, vai. Não, não, não. Você tava no meio do mato verificando nós, tá? Vai. Eu sei lá, mano. Você tá bêbado ou caralho? Não, é que tipo... Eu sou novo, entendeu? É... Você é novo não. Pra mim, você é velho. A cara de velho. Eu acho que eu vou te jogar do helicóptero. É muito vermelho. Não. Você sabe voar? Eu quero pedir desculpa ainda. Você sabe voar? Não, não, não. Eu quero te jogar do helicóptero. Eu quero pedir desculpa. Eu quero pedir desculpa. Por favor, mano. Por favor. Não, agora você já viu minha cara. Já viu a cara de um monte de gente. Não, eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu tô olhando pra ti, não. Por favor, mano. Você não olhou pra mim. Não adianta ficar de classe, não. Aquela moto lá é sua roubada. Não, não. Eu vi a moto lá no... Lá na parte da favela, lá, entendeu? Aí você pegou e meteu o pé. Na porta. Eu vou falar bem sincero. Mas não vem minha moto aí. Eu vejo, dá tudo aqui, sabe? Porque é melhor a... Você roubou, olha. Ixi, acho que moto você não tem mais, não. Informe da explosão. Não, a explosão. A moto aqui. Por favor. Desculpa aí, desculpa aí. Nunca mais volta aqui. Nunca mais, sério. Nunca mais. Nunca mais você volta? Nunca, nunca. Por favor, mano. O general tá achando que a moto é do cara, ela tá metendo o louco. Eu vou chegar perto dele, eu vou falar. Essa moto não é dele, não. É roubada. Você vai ficar me rodeando? É o senhor. Tá caindo daquela moto lá, ó. Sim, senhor. Falei, fala que tá liberada a moto dele. Então, senhor, essa moto era roubada. Fala pra ele ir lá buscar a moto dele. Então, essa aí é roubada, essa aí. Deve ser de amigo, não deve não? Ele roubou na favela, ele falou. Tá bom, fala que tá liberada aí. A gente acredita que ele fala aí, Guedes. Não, eu te comprei, não vai continuar, por favor. Tá bom, não tem problema não. Você vai poder ir lá buscar a sua moto sem problema nenhum. Não, 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 não. Vai lá, vai lá pegar a sua moto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tira a algema não. Eu quero que ele acompanhe a sua moto dele. Não, ele vai ter que pilotar sem a algema. Qual a algema mesmo? Consertamos, consertamos o pneu de sua moto. Pode ir lá buscar. Vai lá, vai lá, vai lá pegar a sua moto. Tá liberado. Tá liberado, vai lá. Ninguém vai atirar. Todo mundo tá com a mão pra trás aqui. Vai, ó. Vamos pra trás. Vamos lá, todo mundo vai pra trás. Aí, vamos pra trás. Vai. Pode ir. Vai lá pegar a moto. Vai. Vai. Você quer levar um tiro, cidadão? Você prefera levar um tiro. Vai pegar a moto. Vai. Vai pegar a moto. É uma ordem. É uma ordem. É uma ordem. É uma ordem. Vai pegar a moto. Eu falei pra ninguém chegar a pé da moto. Guerreiro, cadê o guerreiro que eu dei a missão? Nossa, que desespero. Aí, ó. Nossa, sua porra. Brasil. É isso, guerreiro. Caralho. Boa, general. É, guerreiro. Foi bom essa daí. Nossa, senhora. Tá reclamando, na verdade. Que que esse cara tá carrinho com essa porta? Meu Deus, parece um circo esse lugar, velho. Na moral, velho. Vou dar um corte aqui, na moral, velho. Vou ficar doido. Calma, é antes, né? Ó, você vai limpar a minha casa lá de novo, hein? Sim, senhor. Você não limpou aquela merda lá, não. Tá tudo sujo, hein? Sim, senhor. Só coloca a cópia da chave pra mim. Cópia da chave, nada. Você vai dar um jeito de entrar lá. E se arrombar a minha porta, você vai tomar, hein? Sim, senhor. Coloca essa porta aí logo. Quem é você? Negativo. Sou atirador do general. Atirador do general? Aí, ó. Ah, agora eu tô lembrado. Agora eu tô lembrado. Não, não passa. Vai, vai. Isso é perpétuo, né, tenente? Exato. Você... Pena de morte até. Sei nem como é que ele tá vivo ainda. Eu vou te falar, irmão. Foi um tirambaço na nuca, viu? Cadê a Aspira? Não, eu se encontro. Ninguém sabe onde ela tá. Alguém que tá perto da Aspira, dá um jeito aí, vai. Não, ninguém sabe com ela, senhor. Foi tomar chá. A comunicação dela tava ruim. Entendi. Quando ela voltar, você já vai dar um tiro nela, você já sabe. Negativo. Desenforme pela parte da entrada. Você vai dar um tiro nela ou no general? Acho que você tá gostando de dar um tiro no general, hein? Vou atirar nela, senhor. Acho que ele tá rindo ainda. Tá rindo, hein? Eu achei engraçado. O senhor prefere tomar uma tasa ou atirar no general? Tomar uma tasa, senhora. Não, não. Ele gosta de dar tiro no general. Eu acho que não. Não que eu ia. Tomar uma tasa. É, guerreira. Ô, Santos. Vem cá, Santos. Vem cá. Vem cá. O que ele tá correndo? Corre não, demônio. Corre não. Por que você tá correndo? Eu guardei a... Ah, vai. Vai pegar. Rápido. Bom. Nossa, acertou daqui. Boa, guerreira. Caramba, ele podia sair deslizando também, né? Mas aparentemente ele tá querendo te dar um tiro ali. Você tá querendo dar um beijo nela. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que é isso, Santos? O que você quer fazer, Santos? Sei lá, sei lá. Olha aí, ó. Ele quer, ele quer. Ele tá querendo, ó. Ele guardou o armamento, ele guardou o armamento. Ih. Pergunta, pergunta. Ixi. Pergunta, guerreira. Vai, Santos. O que é que tá acontecendo? Faz. Você tem que fazer, ora. Não tem problema psicológico, ô, Santos. Cês, hein? Ué? Ele tá rindo. Ele tá rindo. Você aponta, você tem que atirar. Levou. Não vai atirar nas piramai, não. Última forma aí, viu? Vai, fala pra mim nome por nome que tá aí. P1, P2, vai. P1, Santos. Fala alto. P2, Alves. P3, Spagani, senhor. P4, modelo. Aí, bom. Fala pra fora, cordeiro. O Alves vai ensinar o cordeiro, ô, Geron. O Alves vai ensinar o cordeiro agora. Vai. Quero ver, hein? Padrão, hein? P4, professor Alves. Padrão, ô. Claro, padrão. Ignora as armas, hein? Tá bom, guerreiro. Encosta o veículo. Encosta o veículo. Tá bom, tô encostando. Tô encostando. Tô encostando. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, que eles vão atirar tudo. Desembarca com a mão na cabeça. Pra trás do veículo. Vai. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tem mais alguém aí no veículo? Tem. Tá dentro do carburador ali dentro. Veículo tá new. Vou tá te revistando aqui. Você me revistou demais. O que é esse guerreiro que tá fazendo abordagem? Quem tá sendo avaliado é o poder. Tá ensinando, senhor? Ah, tá ensinando. É, eu amo. Tem nada. Tem nada não aqui? De legal, nada. Entendi. Certo. Quem que é o dono do veículo já? É o dono. O cara que comprou pagou com o dinheiro dele. Só quero uma resposta simples. Sim ou não. É você o guerreiro do meio. Não. O comprador do carro. Então eu não vejo o meu de vocês. Não. Deve ser de alguém. Consegue tá ligando pra eles? Eu não. Eu vou incomodar o cara na casa dele. Eu só tô dando um olho e comprou o meu. Como que é o nome dele? Faz seu trabalho. Como que é o nome dele? O nome dele é Juarez Albuquerque. O nome dele é Juarez Albuquerque. Certo. Mão na cabeça. Mão na cintura. Um pelo menos. Desculpa, seu policial. Guerreiro. Tá me forjando aqui por quê? Vai todo mundo pra esquerda ali. Tá forjando. Tranca o carro. Tranca o carro. Tá te forjando. Ninguém que me forje ninguém não, rapaz. Rapaz. Olha, olha. Meu amigo indo embora com droga no bolso. Vai pra esquerda ali. Mentira, nem droga ele tem. Vai pra esquerda. Eu? É pra ir pra esquerda. Você tá falando comigo. Sim, na calçada ali. Nossa, todos nós temos nomes aqui. Na calçada. Vai lá na calçada. Vai lá na calçada. Na calçada, ele falou. Venha, venha pra esquerda aqui. O senhor tá me ouvindo? Ele mandou manter a posição. Eu tô fazendo a portagem pra você. Vá na paixa amarela. Tá tendo a desabediência aí, então. Mas eu já tô. Coloca a mão pra trás, gente. Vai. Certo. Vai. Vai ali junto com seus amigos. Ombro a ombro, mão pra trás. Ele não é meu amigo não. A gente é irmão. Você não tá vendo, é gêmeos. Antes de ser irmão... Você pode colocar a mão pra trás, senhor? É o que antes de ser irmão? São amigos ou... É isso, senhor. A gente é gêmeos, irmão. Gêmeos. Você vai mostrar esse dedo pra mim? Senhor. Ué? Oi, senhor. Você tá fazendo o que é isso aí? Tá dando a verificada. Tá aqui. Você tá achando que a gente tá em algum lugar escuro? Você pegar uma perna? Tem câmera aqui? Você tá vendo câmera aqui? Câmera? Eu te dar uma furra, rapaz. Se você mostrar esse dedo de novo, o bagulho vai ficar doido pra você. Você é lutador de MMA agora ou eu sou palhaço? Você quer ver? Você quer ver? Vai. Quer experimentar? Quero. Tá ensinando. Nossa, cidadão. Só... Pô, o que é isso? Fez isso mesmo, irmão? Eu não. Eu não faço não. Eu não faço não. Não, não fiz isso não. Ele tá inventando, ele tá inventando. Ele não vai fazer de novo. Tem alguma câmera aqui pra provar isso? Tá certo, tá certo. Não tem câmera. Policial, só um comentário mesmo. Quem que tava dirigindo o veículo? Obrigado. O motorista. O motorista. O senhor que tava dirigindo o veículo, correto? Nossa, mal sentado. Nossa, tá tendo uma boa tarde. Vou fazer uma live aqui no Instagram, por favor. Amigo, vou fazer uma live aqui no Instagram. Aqui, abuso. Abuso. São abuso. Isso aí é um absurdo. Grava isso aí, grava isso aí. Grava isso aí, grava, grava. Esse cara aqui é meu irmão gênero. Ameazou, batei. Ameazou, batei. Não, ele bateu. Não, ele bateu. Ele agrediu meu irmão. O que é o seu assistente? Eu vi. Eu vi você pegando a corrente. Ele agrediu meu irmão. Isso aqui é que é todo mundo. Como que é isso aí, Guilherme? O que é isso aí? Pera aí. É o Pagani dando tiro no tenente. Olha isso. O que? Meu Deus. O Pagani dando tiro no tenente. Isso é simulação. Pelo amor de Deus. Assume isso aí, ô Moura. Assume que é me matar, desgraça. Não, eu tiro o pneu, senhor. Ele tá ensinando a agredir. Meu Deus. Ah, isso aí que eu... É por isso que eu gosto que ele inserta as coisas aí. Esse é o guerreiro da Moura. Você tem essa daqui pra apertar? Então, pronto. Vou te passar aqui. Isso aqui vai ser uma ferramenta agora. Toma aí, ó. Pega isso aí agora e usa. Vai. Vai. Permissão, Capitão da Silva. Asperante oficial Raquel apresentando Pelotão de Saúde com alteração, senhor. Toma. Apresentado. Sai de forma aí, ô Baldo. Senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Baldo, você não tava presente ontem na formação, né? Não, senhor. Bom, o senhor tava como aluno. Sim, senhor. Correto? Sim, senhor. Bom, parabéns. Toma aqui, ó. Agora o senhor é terceiro sargento. Brasil, senhor. TKS. Brasil, Baldo. Bom, bom. Tá trabalhando bem, Baldo. TKS, senhor. O seu serviço tá sendo excelente, hein? Muito obrigado, senhor. Bom, pode voltar lá. É só ele mesmo que não tava ontem, né? Só ele. Só ele. Bom, bom. Ele é bom mesmo, hein, esse Baldo aí. Sim, ele é bom. É, ele cura bastante o Matheus aí. Ele sempre ajuda o Matheus aí. Ele vai ter que ajudar o Santos, que o Santos tá caindo em algum lugar. Pior, hein? O Santos tá em algum lugar aí, hein? Vai procurar ele aí. O guerreiro tá caído em algum lugar. Eu só tô encaixando. Vai lá, vai lá. Vai demorar tanto pra mudar a roda aí, ô? Essa chave aqui não funciona aqui não, senhor. Essa chave não funciona no pneu aqui não, senhor. Se vira? Pô, aperta com a mão. Dá um jeito aí. Vai rápido. Matheus, você tá demandando por quê pra consertar isso aí? Você não consegue consertar? Você tem que vir aqui, ó. Pega aqui a chave de fenda aqui dentro. Pega aí, pega aí, ó. Não, você bota a roda lá, pô. Só que a gente vai dar um passeio diferenciado. Mas lembrando... Com caça? É, eu tô entendendo. Não, é brevidade dele. Vai utilizar? A gente vai, a gente vai... Não, não. Eu acho que não, né? Não, guerreiro. Esperamos que não utilizemos, tá? Entendi. Vamos fazer um reconhecimento ao rápido. Aqui é esse vídeo. Você quer fazer isso hoje ou não, manhã? Última forma. Manhã, manhã. Manhã, assim que eles estiverem na defesa da base, a gente vai. Sim, senhor. Certo. É isso. Tá bom, vamos ver. O que esse cara vai querer? Eu vou ter que dar uma treinada com o caça ali, velho. Por que você tá fugindo aí? Senhor. O que você tá fazendo nesse endalajamento? Tô verificando, senhor. Verificando o quê? Porque eu tô escutando um helicóptero, não sei o que que é. Olha lá. Lá atrás o helicóptero, o nosso. Ah, bicho. Vai. Já sabe o que você vai ter que fazer agora, né? Sim, senhor. Vai. Isso. Bom. Entrou no meu carro, meu Deus do céu. Bora, vambora. O que que você vai fazer agora, palhaço? Fala. Limpar seu alojamento, senhor. Exatamente. A última vez que eu mandei, você deixou sujo. Deu uma de doido. Se tiver poeira lá, você já sabe o que acontece, né? Tem um veículo plagado embaixo da ponte. Qual a ponte? Pegar o QTH na rede. Qual a ponte? É a ponte do Tône, senhor. Achamos uma... Vamos verificar isso aí. É ação? É do outro lado, senhor. Não tem nada. Aqui também vai, pô. Isso é boa. É porque é mais longe, né? Não é não. É de um veículo parado embaixo da ponte. É um veículo branco parado embaixo da ponte, senhor. Nossa, aqui, pô. Tô indo pelo outro lado aqui, pra ver se ele não tá... Se não tem outro palhaço por aqui, né, senhor? Exatamente, pô. Cadê o carro? Tá vendo? Tá ali, tá vendo, tá vendo. Você quebrou a porra do vidro, seu arrombado? Não, senhor. Não, quebrou não. Tira o disparo. Tira onde? Tira o alojamento, disparo. Pô, mas é vocês, né? Acho que é em... Fiz um tiro. Rápido, cheque isso aí. Três disparos na alojamento. Isso foi bem complicado. Rápido, rápido. Cheque isso aí, rápido. Rápido. Seu, o veículo tá trancado, mas a placa fica no nome de Diego Souza. Diego Souza? Foi, senhor. Chama a polícia já e manda... Vamos levar. Será que é roubado? Foi, senhor, senhor. Iremos solicitar o Charlie aqui no lugar. Deixa eu ver se a gente não acha ninguém aqui. O cara abandonou o carro aqui, velho. O Power Ranger. Bom, achou, achou, achou. Parece que ele tá puxando o celular aí, pô. Tô doido. Diego Souza, o documento dele aqui. Então é o dono do carro. É o dono do carro. É ele, é ele, caldão. Não tem nada de legal, não. Nada de legal. Eu tô tentando ver como que ele caiu aqui. Calma, tô tentando. É, então, é que tá. O que ele fez pra cair aqui? O nome dele? É, lixa limpa. Eu quero entender o que ele vai fazer aqui. O carro tá aí trancado? Eu acho que ele vai ter um buraco na pista, senhor. Provavelmente, porque o carro tá entendo. É, de batida você entende. Fala pra nós o que aconteceu aí. Vai lá. Senhor, eu só tô dando uma hipótese, senhor. Ah, qual que é a hipótese que eu quero ouvir? Ele deve ter acertado um buraco na pista aí, senhor. Entendi. Aí bateu e subiu ou desceu direto? É, não sei, senhor. Não sabe. Eu, por exemplo, tô vendo o corpo dele agora. Entendi, entendi. Não, não. Ó. Oi, oi, oi. E aí, comandante? Ai, meu Deus do céu. Como é que só? Calma, calma. Não me estressa não. Vamos começar direito. Vamos começar direito. Por que você tá aqui com esse carro? O que aconteceu? Fala. Ó, até onde eu lembro, eu tava vindo aí. Fui com meu amigo, ele tem uma namorinha. Aí eu vim com ele. Tá, cadê seu amigo? Rapaz, eu não sei. Te deixou pra trás. Não sei se é seu amigo não, vai. Eu só sei que ele tava vindo. Tá, você tava fazendo a corrida com ele. Não, eu tava fazendo a corrida não, mas eu tava passeando. Ele tava vindo na frente, tava vindo atrás. Entendi. Aí quando eu cheguei ali, apareceu um buraco. Caiu. Eu quase dei buraco. Bom, bom, bom. Caiu aqui na água. Caiu aqui na água. Aí caiu e desmaiou. Aí não lembro mais o que aconteceu. Entendi. Tem alguma coisa de errado no seu carro ali? Não, porque eu sou cidadão de bem. Só abre lá então, só pra desverificar. Vai lá. A mala, abri o motor. Você tranca lá pra desverificar isso aí. Vai lá. Vai lá, velho. Fica rápido aí. Tanto dentro, quanto fora aí. Tudo bem, tudo bem. Como é que vai ser? Trabalha aí. Tô trabalhando. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando é que vai abrir o alixinamento aí? O tempo... O alimento tem, a gente atende, né? Acabou os ganhos. É que eu sou assim. Ótimo que é isso, homem. Olha direito, você acabou, eu vou... Como é que você tá mudando a sua voz? O que que tá acontecendo? O meu homem tá olhando bonito. Muito obrigado. É que isso é normal de ouvir. Tá, pode... Acabou. Não, ainda não. Vou arrumar uma lovinha pra você, né? Você é o que? Você é cafetão? Cafetão não, eu sou pastão. Ah, então te uma forma, não. Você é pastor aí pra arrumar uma mulher pra mim? Pode fazer os alimento aí, sem. Vamos receber. E o senhor resolve falar... Vai lá, vai lá. Tá limpo aí o carro dele? Tá limpo, tá limpo. Vai lá, vai lá. Como é que você vai tirar esse carro daí? Eu não sei, chama o mecânico, tá? Chama o mecânico pra tirar esse carro daí. Que você vai conseguir, não. Não, eu vou pagar isso aí. Não tem? É o que? Pode fazer meu amigo, doutor. Eu não sei o que é seu amigo. Eu tô te informando. Não, 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 não. O que que é isso, cara? É o que? Posso pegar ele ali, não. Eu tô ferrou a mão de não, tô preocupado. Olha lá, desce aí, desce aí, desce aí. Vamos entender o que você tá falando. Desce aí, desce aí, desce aí. Que que é que você falou? Eu tô preocupado com meu amigo, doutor. Cadê ele? Tá preocupado? Você tá vindo agora atrás dele? Eu tô, do céu. Eu tava lá frente, ele sumiu. Calma, calma, calma. Ó, botão informar aqui, ó. Ali é a área militar. Foi abordado. Foi avisado uma vez. Na próxima é bala, hein? É isso, doutor. É bala. Você tá invadindo a área militar, é bala. Entendeu? Não, não, não. Então, é só avisa, ele já foi avisado lá. Ele tá chamando o mecânico pra tirar o carro dele lá, entendeu? Ele é meu amigo de leite, ele mamou no peito do meu pai. Ele é o quê? Mamou no peito do seu pai? É. Você já foi preso? Então, eu vou pra perguntar. Nunca, nunca. Vou pegar ele, pode. Não, vou pegar nada, pegar nada. Vou voltar. Pode voltar com esse carro seu aí, vai. Espera aí, vai esperar? Sai do carro aí, que eu acho que ele já entrou rápido no caso de que vocês chegaram aí. Sai do carro aí, irmão. Oi, oi. Esse aí quase matou a gente, não foi não? Foi, foi, tu. Nossa, não foi, não. Tá procurando o meu amigo. Mal na cabeça do pai. Ah, o amigo dele tá com uma roupa de esportiva lá. Tava correndo com o carro mesmo. É ele mesmo. Brincadeira, né? Olha isso, cara. Meu Deus. Tá preocupado, meu amigo sumiu. Bom, já te informei. Próxima vez que você entrar na área militar, você vai tomar bala. Calma. Foi, meu Deus. É só não entrar. É, sim. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu, vai só merda acontecendo. Você achou que eu ia esquecer, né, Matheus? Você achou, né? Sim, senhor. É, eu sei que você achou. A verdade, o senhor ainda vai querer falar comigo sobre o incidente, senão vou ir de catuxir. É o quê? O senhor ainda quer falar comigo sobre o incidente, senão vou ir de catuxir, senhor. Qual incidente? Ah, lá, o que você atropelou, né? É esse? Eu não atropelei, senhor, mas sim, sobre isso. Não, não. Pode ir, já levantou, tá tranquilo. Uma perguntinha aqui básica. É o atirador do general aqui. É... Tu foi pra escola alguma vez na vida? Sim, senhor. O senhor já me fez essa pergunta, senhor. Fiz até o seu... Porra, mas calma aí, por que que tu tá de óculos ainda? Senhor, falaram que era pra ser igual dos outros sargentes, senhor. Era esse, se eu não me engano. Deixa eu ver, se é esse. Tá parecendo um caminhoneiro, hein, palhaço. Sim, senhor. É. Pra você entrar na minha casa, tem que saber quanto que é 8x8. 64. Tá certo? Sim, senhor. Quanto que é 8x5? 40. 7x7? 49. 4x4. 16. Senhor, matemática era meio forte, senhor. Não sei em português, senhor. Matemática. Matemática, isso é bom mesmo? Sim, senhor. Ah, então calma aí, então. Vamos lá. Vou dificultar um pouquinho, né? Quanto que é 30x40? 14.395. Não, aí eu vou fazer a conta. Pra mim, você errou. 30x90, falei com você, né? Sim, senhor. Não, 30x40, eu falei. Ah, então eu fiz a conta errada aqui, senhor. Aonde que você fez a conta errada? Na minha cabeça, senhor. Na sua cabeça, né? O senhor me ensinou. 1.200. Eu sabia que era 1.200. Por que você falou esse número todo? Porque eu fiz... vezes 90. Vezes 90, né? Então quanto que é 455 vezes 778? 1.525.778. Que isso, pô? Você é um gênio? Sim, senhor. Que isso? Calma aí, vou fazer mais uma. 12.750 menos 7.650. 5.000. 5.000? Sim, senhor. Alguém tá perto do general aí? Senhor. Informe pra ele aí que eu acabei de descobrir um gênio da matemática. Temos um gênio da matemática. Ele resolve qualquer cálculo. E você vai falar... Que que é isso? Eu nunca tinha visto isso, não. Você é prodígio há quanto tempo? Eu estudo à noite, senhor. Você estuda à noite? Sim, senhor. Nossa, calma aí. É só pra me tirar a dúvida aqui. 7.650 vezes 38. 156.000, senhor. Que isso, cara? Caralho, então é um gênio. Não tem como, não. Ô, tô até com vergonha de botar você pra limpar minha casa agora. Não, senhor. Mesmo assim, você vai limpar. Vambora. Sim, senhor. Senhor, se você ficar muito atrás, posso dormir ali no sofá? Pra dormir é um caceta. Não dorme na minha casa, não, filho. Sim, senhor. É o guero. Matheus, gênio da matemática. Qualquer conta, ele resolve. Ah, porra. Pode entrar tranquilo aí, pô. Tá com cara de trouxa aí, né? O general falou que depois quer ver isso aí. Vai, pode começar. Pode começar a limpar aí. Sim, senhor. Limpa tudo aí. Vai. Se mexer no meu baú, eu te matem. Ele tá fora da rádio, senhor. Não mexe no meu baú aqui não, hein? Senhor belo computador, senhor. O senhor joga alguma coisa aqui à noite? Isso é essa. Bom, senhor. Aqui tá minha arma, minhas coisinhas, tá ligado? Meu urso. Isso aqui não é meu não, mas tá metendo louco. Essa porra aqui não é meu não, senhor. Ou nem poeirado, pode jogar uma magrinha aqui. Você só toma água depois que terminar de trabalhar. Pois é, senhor. Eu vou voltar aqui depois. Se eu ver alguma poeira, já sabe, hein? Você imita a múmia agora? Vamos ver a imitação. É, sim, senhor. Como é que é a imitação de múmia? Vai pra mim ver. O que é que é isso? Sai de perto de mim, ô monstro. O general já viu isso? Não. Não? Não, não. Meu Deus do céu. O senhor vai ficar assim até o general ver o senhor. Não, vem vindo assim. Vai vindo assim e fazendo esse barulho. Vem, vem, vem. Vai embarcar na viatura, senhor? Cadê ele? Vai ter sumido já, o general. Vai dormido já. Não é possível, não. Bom, bom, bom. A gente queria ver o Matheus. Quando você for ver o general, provavelmente amanhã você vai ver ele assim, tá? Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Agora eu vou deixar vocês com algumas imagenzinhas aí do caça. Porque eu gostei, mano. Na moral, essa câmera ficou muito boa, velho. Na moral, então valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.